Galera, bom dia, ó, eu, o Afonso e o Vinícius Moe, a gente foi assaltado aqui agora na mata da Triex e levaram as três bicicletas, não fizeram nada com a gente, só amarraram, eu consegui esconder o celular, levaram tudo, joia, aliança, o que tinha e as bicicletas, mas a gente tá caminhando agora indo pra pedir socorro. Obrigado.